DJ Trio, DJ Tom, botando todo mundo pra dançar. E é produção! Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Tom Máximo! Para dançar, senhor! O que te oferecia, eu jamais oferecia. Meu amigo Jonas Freitas e DJ Filipe, brabo! Que já existiu, você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar, você me perder. Não deu valor em mim, no meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar. Alguém que vá me amar. Ei, DJ Tom, Máximo! Aí você vai saber. Perdeu! Perdeu o grande amor. Deixa que eu mostre pra você Com o meu sentimento de amor. Com o meu sentimento de amor. DJ André, o pop! E o maestro de honreiras. E a L Prime, rock e RK! Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. E aquele casal que briga por besteira! A gente já brincou demais por besteira! O que que o mortadela quer? E tudo que essa gente quer. O que que ele quer? É ver a gente separar. É! Mas você é minha mulher. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Meu amor. Eu te amo. Te amo. Eu te amo. Meu amor. Olha o brega! 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 Olha o brega! Brega! Olha o brega! Tom, 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 tom. A noite vai ser boa. E tudo vai rolar. Tem festa no Murmaço. Show no Africambá. Oh, hoi! Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no oleolar. As meninas no Lapinha. Dançando de calcinha. Garotas de programa. O locomotiva! Tá gito no Pompírio. Artistas no xodó. Essa noite promete. Eu não vou ficar só. A noite vai ser boa. De tudo vai rolar. Tudo rola pra ver claro que elas vão estar. Fechou na pororoca e no caramba. Essa clareou! Um brega corre solto no Brasil de norte a sul. Vai! Na madrugada rolando um brega. Nossa amiga Joelma está aqui. Tupinambá, pop, sonho, rubia, tocar. Tupinambá, pop, sonho, rubia, tocar. Tupinambá, tupinambá. E vai dançando no bregão. Vai dançando. E vai, e vai dançando. Eu quero ver você dançando. Dança, dança, dança no bregão. Dança DJ Tom. Dança DJ Tom. Mixando todas pra você dançar. Tom Máximo. Coratão! Dança gerirê com você. Quem não sabe vai aprender. O baile da saudade com o DJ Tom. O Homem do Alô. Agora é o Homem do Alô! Top Frio Refrigeração. No Jardim Marcos Earo, em Macapá. Ontem eu vi você. Meu sonho, meu sonho. Ontem eu te beijei. Meu sonho, meu sonho é ter você. Aos meus pés. Mas nunca te humilhar. Poder te tocar. Sem sonho. E aí, papilha! Um abraço pra você! Meus pés. Meu sonho. Meu sonho. O sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos. Sempre acordar. Nós estamos. Contigo eu vou. Aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Mixando todas pra você dançar. Tom Máximo. Vamos lá, DJ Tom Máximo. Faz essa galera dançar. E aí, Júlia! E a Luísa do Açougue, JL! Carabao. O Erasto para conhecendo o Carabao! Sou feita de amor. Por que me tratas assim? Carabao. Já que tudo acabou. É melhor desistir de mim. Meu amigo Arthur! Perida! Oitenta! Tá aqui no Carabao! Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam E ela diz? Vê se me deixe em paz Vou tofrer Vou chorar Mas eu vou superar Meu amigo Binho do Boteco! Que sou E dentro de mim Porque todos os dias Eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará E aí, sapatilho! Essa música aqui vai pra aquele casal Que está meio Afim de se separar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você muda E aí, minha prefeita! O seu olhar Nada é igual Ela tá gostando do Carabao! E assim Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Tento te abra Tento te abel Tento te abel Tento te abel Tento te abel Alô DJ Belzinho, atentado aqui Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou, que você só você é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão você não voltou, coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar O quanto eu te amo, as minha paixão És o meu primeiro amor, hoje eu tão feliz estou É o dia, galera de moda DJ Totó Máximo Eita, Totó Máximo Banda Amazon Paraenses escutem, DJ Tom, agora de frente com você De frente com você, e a gente toca Máximo Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não vai! Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no sentimento Entregando loucamente Como que ser Tua mulher Canal Rodrigo Saudade O canal de todos os ritmos Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada Me declara pra você Te amar é bom demais E a galera de Moscou Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue Para onde for Se eu tentei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina E a família real De onde? O sírio? O ava e o ganado E o decido? Estou avalado No pantubios empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não ter DJ Aleixo Minha filha o carabal vai estar de volta aqui Rio e o eras E vamos até sexta manhã de novo Vai! Há tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E aí a nossa prefeita Gilmar! Eu quero te ver Um abraço aqui do Tom Máximo! Eu quero te ver Toda noite choro Hoje é aniversário dos dois irmãos dela, né? Eu quero te encontrar Foi tudo o que eu desejei Foi tudo o que eu desejei Foi tudo o que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Alô, mega, lá vai o chute do homem Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Meu grande amor E passa Bora, moçadela! Passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor As melhores vozes do Brasil Com as melhores edições Produtora WS Com o DJ Wallace Show E a família Tabajara de Coracir Aqui Canta pra mim Você não sabe o que eu vivi E tu conta Quando você me deixou pra trás Carabao Com saudades eu sofri DJ Iago Um abraço pra você Alô, Juna, Traguimarães E você voltar Um abraço pra você, garoto Por favor Venha me encontrar Não sou O mortadela que explodiu essa aí, ó Sem você Baby Tô aqui no Carabao Te esperando sempre Tô te esperando aqui no cara Ó, fui o garoto Querendo te amar pra sempre Toma, Simi e Silvinho DJ Moisés Trocão pra gente Nunca mais vou te deixar Aí vai rodar Aí vai rodar Partir Simbora É fruto sensual Você não sabe o que eu vivi E o Carabao vai até sete e meia da manhã, meu irmão Você me deixou pra trás Ainda tem muita coisa pra acontecer Com saudade Tem Moisés e Tiago, tem Silvinho ainda Pra fazer todo mundo dançar Eu não senti você voltar Por favor Venha me encontrar Eu tô te esperando no Carabao Não, não, não Olha a viradinha, viradinha, viradinha Carabao I grab your heart Oh, baby, you will miss me I guess You did for the love E o Marlo E o Becker I love all the way The distance Are you With me Cause I look You remember You can ring your heart You can ring your heart You can ring your heart I love you You can ring your heart And you can ring your heart Ah, quando eu te vejo Tem um calor me surto E aí, José Seguro Eu senti teu corpo inteiro Ouvi sua voz de ter prazer Como é que é? Será que assim pode perceber Que eu tô ligado em você Essa canção pra me declarar E a nossa prefeita curtindo no meio do povão, meu irmão E hoje tem Maiara Zevedo, né, minha prefeita? Cantando seus sucessos Com o Carabal Deixa eu dar aqui um grande abraço também A nossa brilhosa Polícia Militar Que está aqui também com a gente Fazendo a nossa segurança Um abraço Ao comandante, um abraço também ao sargento Toda a nossa brilhosa Polícia Militar Que está aqui fazendo a nossa segurança Deixando tudo pai d'égua E aí, Alice Martins Renan Ramos E a Fernando Júlio Júlio E o Batata de São Sebastião Vem amor Vem amor Vem a noite especial que eu te dou Eu fecho só pra você Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá A Ana Lindeu a Pará E o Bíblia Zelândia da Jás está aqui Vai! Vai virando! Só quem viveu 12 milhões Caí do! Vem virando em batidão E DJ Não tinha essa valência Nem confiança Vai virando! Vai virando! Vai virando! Vai virando! Vem virando! Take this out! Take, take, take this out! Manda cheiro verde Como é que a tua amiga tá agora? Fala! Ela tá rosca doida, ela tá beba doida Ela tá beba doida, tá beba, tá doida Ela tá rosca doida, ela tá beba doida Bora, pop! Tá beba, tá doida E tá chegando o aniversário do Jefferson Pop lá no Poupilho! Manda cheiro verde Cadê ele? E que bebo de barca? J.B. Escuta o som! Um abraço! Sobe o mortadela, sobe o águia! E subiu com o águia, vou voar E subiu com o águia, vou voar Ele começou no abraço! Foi pra as grades! É o águia, vou voar É o águia, é o águia, é o águia Vou voar, vou voar, vou águia É o águia, é o águia E é praia, não deixa! Tá de caramba! Tá de caramba! Foça, abracei o toquinho lá do Salão Deus! Que manda! Deixa pra sair O nosso governador Helder Barbalho E também deputado estadual Chigão Deputado federal Antônio Doido Posto São Miguel Mega Serviço E a nossa prefeita Gilmar Ribeiro Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída, é só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa DJ Tom Máximo Canal Rodrigo Saudade 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 Canal Rodrigo Saudade